Para quem não me conhece, eu sou Leandro Arruda, terapeuta holístico, constelador familiar, tarólogo, celebrante de cerimônias ecumênicas e palestrante de palestras de desenvolvimento e motivação pessoal. O meu programa Árvore da Vida, que tem como objetivo levar para vocês, queridos ouvintes, queridos amigos, um pouco mais sobre a vida, sobre a alma, sobre a essência do nosso ser, sobre as constelações familiares, que hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre o que move o amor dentro dos nossos corações, para que nós tenhamos felicidade, amor e prosperidade, assim como diz na abertura do meu programa. Então, sejam todos bem-vindos. Para vocês me encontrarem nas redes sociais, é só digitar Leandro Arruda Constelação, tem o meu canal no YouTube, que o Pedro faz com muito carinho, tem o meu canal, a minha página no Facebook, o perfil pessoal e a minha página profissional, e também tem no Instagram a minha conta. É só vocês me encontrarem lá. Leandro Arruda Constelação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a abundância, como as constelações familiares olham para a abundância, e vamos também falar sobre as leis do dinheiro. Mas, surpreendentemente, vamos agora tirar três cartinhas do baralho cigano, como conselhos para esta semana. O baralho cigano é um dos oráculos que eu utilizo lá no consultório, né? Há muitos anos eu tenho os guias ciganos comigo, há muitos anos eu jogo o baralho cigano, mais de dez anos, e eu realizo consultas espirituais com o baralho cigano. Para marcar consultas com o baralho cigano, é só passar um WhatsApp para o meu número. O DDD é 11 e o telefone é 9-8759-8189. DDD 11 e 9-8759-8189. Para marcar consulta com o baralho cigano e com o tarô. Consultas espirituais diretamente comigo. Ok, vamos pedir então para que Santa Saracalim e todo o povo cigano nos ilumine no dia de hoje e que nós possamos tirar três cartas como conselhos para esta semana maravilhosa que se inicia, aliás, um mês que se inicia. É o mês de abril, né? Hoje é dia primeiro de abril, dia da mentira, mas os conselhos do baralho cigano não mentem, porque ao contrário, o baralho cigano é um baralho fofoqueiro, ele diz tudo, até o que você não quer ouvir. Bom, saíram as cartas da chave do buquê e da casa. O que significa essas três cartas? A chave representa a abertura de caminhos. Então, que esta semana nós possamos ter uma intuição, nós possamos estar conectados com o universo para receber do próprio universo uma chave para abrir os nossos caminhos e para que a nossa nossa vida flua. Então, a chave é sempre a abertura de caminhos, a abertura de portas. Ela é uma solução. Então, assim, pode ter certeza que nesta semana, no astral, no cósmico do astral, vai ter soluções para todos nós. A chave sempre é a solução e a abertura de caminhos. A segunda carta como conselho caiu o buquê. Mas, mas, para que essas soluções o universo mandem para as nossas vidas, para que essa solução o universo dê para nós através dessa chave, temos que fazer a nossa parte. O buquê é muito ligado com autoestima e autoconfiança. Então, é importante que a nossa frequência vibratória esteja positiva, esteja elevada, que os nossos sonhos sejam maiores que os nossos medos, que as dificuldades que temos, é, sejam menores que a nossa vontade de viver, a nossa vontade de prosperar. Então, que tenhamos bastante nesta semana autoestima e autoconfiança para que essa vibração possa, então, conectar com essa chave que o universo está nos dando. E a terceira carta é a carta da casa, que é a estrutura, o quanto nós podemos materializar tudo isso na nossa vida. A casa é estrutura, é matéria e até mesmo família, né, gente? Então, assim, o quanto essa semana nós vamos ter soluções do universo, desde que façamos a nossa parte, que é ter autoestima e autoconfiança, para conseguirmos materializar os nossos sonhos, para conseguirmos objetivar aquilo que a gente quer para nossa vida. É aquela coisa de um tijolinho por dia e nós vamos construindo os nossos sonhos. Então, são cartas maravilhosas, se concentra aí na sua essência, na sua alma, no seu melhor, se coloca no seu merecimento, trabalhando sua autoestima e sua autoconfiança, que com certeza, fazendo a sua parte, o universo vai fazer a dele. Então, já começando hoje, que é o dia primeiro de abril, todo dia primeiro de cada mês, nós temos o hábito de soprar canela na porta de entrada da casa. Então, você vai lá na sua cozinha, pega uma pitada de canela, não precisa ser muita canela, nem pouca, né? Uma pitada razoável, vá para a porta de entrada da sua casa, para o lado de fora, deixa a porta aberta e você assopra a canela com aquela fé imensa e diz assim, quando eu, quando eu, quando essa canela eu soprar, muita fartura e alegria aqui vão entrar. Quando eu, essa canela soprar, muita alegria e fartura aqui vão entrar e vocês vão perceber como vai mudar a frequência vibratória naquele mês na sua casa e você vai perceber que vai ter mais alegria e mais prosperidade para vocês. Então, nós fazemos isso todo dia primeiro de cada mês, independente do dia da semana que faz. Se é segunda, se é quarta, se é quinta, tem que ser no dia primeiro de cada mês. Então, lembre-se hoje, até a meia-noite é possível você soprar a canela na sua casa, na porta de entrada e atrair a fartura, a alegria e a prosperidade. E falando em prosperidade, essa semana começa um curso lá no meu espaço, que é o Atraindo o Dinheiro e a Prosperidade. Vão ser quatro sextas-feiras, cinco de abril, doze de abril, vinte e seis de abril e três de maio. Nós vamos pular a Sexta-feira Santa, porque as pessoas normalmente viajam, estão indisponíveis. Então, nós vamos fazer por quatro sextas-feiras um curso maravilhoso que chama Atraindo o Dinheiro e a Prosperidade. Todas as informações desse curso estão nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só olhar lá. O valor está muito acessível. O valor que ali está colocado, o investimento deste curso, válido pelas quatro aulas. Então, é um valor muito acessível. E nós vamos aprender as leis do dinheiro, que eu vou falar um pouquinho hoje aqui no programa. Como que o dinheiro tem um lado espiritual e como que a gente utiliza esse lado espiritual do dinheiro ao nosso favor. Eu vou seguir um livro chamado As Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Caterine Ponder. E nós vamos, a cada aula, estudar o livro inteiro. Por quatro aulas, nós conseguimos estudar esse livro e praticar energeticamente e espiritualmente essas leis, para que, então, possamos atrair mais dinheiro e prosperidade. Já, já, eu vou falar algumas dessas leis aqui. Vou dar uma palhinha do curso. Mas, para quem quer se inscrever, o curso começa sexta-feira agora, dia 5, das 20 horas até as 22. São duas horas de curso. Por quatro sextas-feiras. 5, 12 e 26 de abril. E a última aula, dia 3 de maio. O valor está acessível. É só acessar as minhas redes sociais e você vai lá ter as informações. Para inscrição nesse curso, as vagas já estão se esgotando. Tem bem poucas vagas. O DDD é 11 e o meu WhatsApp é 9 8759 8189. 11 9 8759 8189. Um recado que eu quero dar para vocês é que eu vou dar uma palestra essa semana, quinta-feira agora, dia 4, no grupo alternativo Tarefeiros do Amor, que fica lá na Moca. Então, a palestra vai ser sobre as ordens da abundância, o que eu vou falar também um pouquinho já, já. Vou falar agora, do meio do programa para frente, sobre as ordens da abundância e sobre as leis do dinheiro. Então, a palestra é gratuita, será às 20 horas, no grupo alternativo Tarefeiros do Amor, que fica na rua Pedro Nascimento Ferrador, número 150, na Moca. Na altura, mais ou menos, assim, embaixo do Hospital São Cristóvão, aquele hospital que fica nas proximidades da Avenida Paz de Barros. É para baixo do hospital, essa rua, tá bom? Então, grupo tarefeiro, grupo alternativo Tarefeiros do Amor, quinta-feira agora, às 20 horas, gratuito, das 20 até as 20, 30, 20, 40, a palestra sobre as ordens do amor. E ainda você pode lá tomar uma energização espiritual através dos passes magnéticos. Fica na rua Pedro Nascimento Ferrador, número 150, na Moca. Bom, vamos ao que interessa. Para que nós tenhamos dinheiro na nossa vida, nós temos que nos conectar com a energia da abundância. E dentro dessa dimensão espiritual, que é a abundância, e quando eu falo abundância, não é só de dinheiro. Abundância é saúde, bons amigos, bons relacionamentos, prosperidade profissional, cumprir o seu dever como cidadão, ter boas, ter uma boa vida social até de lazer e também, claro, né? Dinheiro, prosperidade nos relacionamentos afetivos. Então, abundância é tudo isso. Segundo as constelações familiares, porque eu, como constelador há 13 anos, estudo bastante isso. E essas constelações, elas nos trazem uma reflexão muito profunda, que até para que nós tenhamos abundância na vida, existem ordens que nós devemos seguir. A primeira ordem da abundância é reconhecer que durante a gestação, dentro do ventre da nossa mãe, olha só, gente, que lindo isso. Nós recebemos por nove meses tudo aquilo que nós precisávamos para que, então, ganhássemos a vida e nos desenvolvêssemos biologicamente. Olha que lindo isso, gente. Durante nove meses você não fazia nada, você tinha tudo abundantemente no ventre da sua mãe. Tudo que você precisou para estar vivo, para desenvolver o seu corpo físico, você recebeu dentro da barriguinha da sua mãe durante nove meses. Não há abundância maior que essa, do que receber dentro da barriga da mamãe tudo aquilo que você precisava. Os nutrientes, os minerais, as células, a energia vital, sem fazer nada. Olha, o universo materno estava abundantemente para você durante os nove meses da gestação. Olha que lindo isso. Essa é a primeira ordem para que nós nos conectemos com a energia da abundância. A segunda ordem, segundo as constelações familiares, é quando nós reconhecemos que tem uma força dentro de nós, essa força é mais masculina e isso nada tem a ver com o gênero masculino e feminino. É só uma característica. Todos os seres humanos têm as duas forças, a masculina e a feminina, independente dos sexos. E independente também de orientação sexual. Mas falando da força masculina que todos nós temos, homens e mulheres, essa força masculina é que nos impulsiona para ir para a vida. É que nos impulsiona para trabalhar, nos impulsiona para vir aqui na rádio falar para vocês, nos impulsiona para ganhar o dinheiro, para realizar um projeto, para colocar um sonho, fazer um sonho virar realidade. Essa força é masculina e essa força vem do nosso pai. Então, a segunda ordem da abundância é reconhecer que essa força masculina que nós temos, que nos impulsiona para a vida, que nos impulsiona para o mundo, é do nosso pai. Então, olha que bonito. Da mãe nós ganhamos a vida durante a gestação e do pai nós ganhamos a força para ir para o mundo. O Bert Hellinger sempre fala isso, né? Para quem não conhece, o Bert Hellinger é o criador das constelações familiares. O que ele diz? Que a mãe é vida e o pai é mundo. Essas são as duas primeiras ordens da abundância. A terceira, olha que lindo, gente, é nós colocarmos no coração todas as pessoas excluídas e julgadas da nossa família. Pessoas que têm vícios, pessoas que tiveram destinos difíceis, sejam como vítimas ou perpetradores, pessoas que não seguiram o padrão da família, pessoas que não seguiram as regras familiares e então foram julgadas e excluídas. Incluindo aí também os abortados, que são os seres não nascidos, os assassinados, os assassinos. Todo mundo faz parte da nossa família. E que se nós conseguirmos abrir o nosso coração e a nossa alma para incluir esses seres, nós também estaremos cumprindo uma ordem da abundância para que tenhamos, então, essa energia maravilhosa na nossa vida. E a quarta ordem da abundância é a hierarquia. É respeitar sempre quem veio antes. Então, eu respeito os meus ancestrais, porque eles vieram antes para me dar a vida. Eu estou numa empresa, eu respeito quem fundou aquela empresa. Eu estou fazendo um trabalho social, eu respeito quem criou, quem veio antes, quem tocou antes aquele trabalho social. Então, é a lei da hierarquia, onde nós reconhecemos, reverenciamos e agradecemos aos que vieram antes de nós e que abriram esse caminho, independente de qual seja o nível da vida, e que abriram este caminho para que nós estejamos lá fazendo o nosso melhor. Então, olha que bonito quando a gente reconhece quem veio antes. Nós também ganhamos uma força muito linda. Então, essas são as quatro ordens da abundância. Ter bastante reverência e gratidão com a gestação que nós tivemos dentro da barriga, do útero da mamãe. Ter bastante reverência e gratidão com a força masculina que vem do papai. Pôr na alma e no coração todos os excluídos e julgados da família. E, por fim, nos dobrarmos à lei da hierarquia, que é reverenciar, reconhecer quem veio antes de nós, independente do nível da vida, seja na família, no país, no trabalho, na empresa, na sociedade. Quem veio antes merece o nosso reconhecimento, porque através deles é que estamos aqui hoje. Essa empresa que você trabalha, alguém fundou ela. Outros funcionários trabalharam antes que você, para que você hoje esteja lá. Então, você, no seu coração, reverencia e agradece, com uma postura de humildade, todos os que vieram antes. Essa é a lei da hierarquia das constelações. E falando em constelação, hoje vai ter dois grupos lá no meu espaço, que fica na Moca. Um agora às 14h30 até às 17h e o outro das 19h30 até às 22h. Para quem quer conhecer as constelações, é só comparecer. Rua Ezequiel Ramos, número 228 na Moca, altura do número 900 da Avenida Paz de Barros. Então, eu faço as constelações em grupo, sempre às segundas-feiras. O primeiro grupo à tarde agora, das 14h30 até às 17h e o segundo das 19h30 até às 22h. O valor de participação é R$ 10,00. É só você comparecer, para você conhecer as constelações, ou conhecer o modo, a forma com que eu conduzo as constelações, que eu tenho certeza que você vai gostar. É só você comparecer, mais informações estão nas minhas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, ou manda um WhatsApp para mim. O DDD é 11 e o número é 987598189. Bom, o curso que eu vou dar sexta-feira agora, que começa sexta-feira agora, são quatro sextas-feiras, chama Atraindo o Dinheiro e a Prosperidade. Ao longo do curso, eu vou falar de 10 leis espirituais que regem o dinheiro. Hoje, eu vou dar uma palhinha para vocês falando de duas ou três leis. E aí, quem quiser mais informações sobre o curso, é só me passar um WhatsApp, procurar nas redes sociais, que vai valer a pena. O valor está super acessível. Nós vamos estudar, por exemplo, a lei fundamental, que é a lei da atração. O quanto a sua mente, se positiva e se sentindo merecedora, atrai o dinheiro, ou o quanto a sua mente, se negativa e se sentindo rejeitada, não merecedora, repulsa o dinheiro. Olha que interessante. O dinheiro entra ou sai da sua vida conforme estão os seus pensamentos, os seus sentimentos, ou seja, conforme está a sua frequência vibratória. Então, a primeira lei que nós vamos estudar nesse curso é como nós mantermos uma frequência vibratória, inclusive isso mentalmente e emocionalmente, para que, então, possamos atrair mais dinheiro na nossa vida. Uma segunda lei que nós vamos falar é a lei do vácuo. O universo adora preencher espaços vazios. Então, precisamos trabalhar o perdão e o desapego, para que as coisas velhas saiam e as coisas novas entram, inclusive entrem, inclusive o dinheiro. Então, nós vamos estudar como nós vamos nos limpar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para criar o vácuo, para criar o vazio, para criar o ponto zero, e aí sim o universo trazer novas oportunidades, novas quantias de dinheiro para a nossa vida. Essa vai ser uma das leis que nós vamos estudar no curso também. E uma terceira lei, além das outras sete, porque são dez leis, é a lei da criatividade. O que a gente pede para o universo? E não adianta também só pedir como a gente pede. Tem gente que pede na súplica, no vitimismo, no coitadinho. Isso não adianta, gente. A frequência de pedir também tem que ser próspera. Nós temos que saber pedir as coisas. E uma outra coisa que eu também vejo é que as pessoas pedem dinheiro, pedem dinheiro, quando você pergunta, mas por que você quer esse dinheiro? A pessoa não sabe responder. Então, nós vamos aprender a fazer uma lista de desejos e objetivos nesse curso, de uma forma inteligente, de uma forma sábia, para que, então, o universo consiga sentir a nossa frequência vibratória positiva e conspirar ao nosso favor, para que, então, tenhamos mais dinheiro, mais prosperidade e mais abundância. Então, esse curso vai começar sexta-feira agora, às 20 horas, das 20 até as 22, lá no meu espaço que fica na Moca. E eu vou ficar muito feliz de preencher as vagas com vocês, ouvintes, aqui da Rádio Mundial. Curso Atraindo o Dinheiro e a Prosperidade. Sextas-feiras, 5, 12, 26 do 4 e 3 do 5. O valor é muito, muito baixinho, é muito acessível. É só vocês acessarem as minhas redes sociais e fazerem a inscrição. Tá bom, minha gente linda? Deixando aqui o meu contato para marcar constelação em grupo, constelação individual, tarô, baralho cigano, consulta espiritual com esses oráculos, e até mesmo para que vocês participem do curso ou para que vocês participem das constelações, é só passar um WhatsApp para mim. O DDD é 11 e o telefone é 9 8759 8189. 11 9 8759 8189. Lembrem de soprar a canela hoje, na porta de entrada da sua casa, mentalizando muita prosperidade e alegria, que é o que eu desejo para vocês aqui no final do meu programa. Um mês, uma semana, um dia cheio de felicidade, alegria e prosperidade. Segunda-feira que vem aqui, segunda-feira que vem estou de volta aqui. Um beijo no coração de vocês, gratidão ao Pedro e gratidão a todos os ouvintes. Beijão! Beijão!